A goiaba é um fruto que vem de uma árvore tropical originária da América Central. Seus frutos são em formato oval com casca verde ou amarelo claros. Eles contêm sementes comestíveis. Além disso, as folhas da goiaba são utilizadas como chá de erva ou o extrato da folha pode ser utilizado como suplemento. A goiaba é incrivelmente rica em antioxidantes, vitamina C, potássio e fibras. Esses notáveis teores de nutrientes proporcionam muitos benefícios à saúde. Ela pode ajudar a baixar os níveis de açúcar no sangue. O extrato de folha de goiaba pode melhorar os níveis de açúcar no sangue. Ele ajuda no controle de açúcar no sangue a longo prazo e a resistência à insulina. Beber o chá de folha de goiaba pode reduzir os níveis de açúcar no sangue em mais de 10%. A goiaba pode ajudar a melhorar a saúde cardíaca de várias maneiras. Ela contém altos níveis de antioxidantes e vitaminas, que podem ajudar a proteger o coração dos danos dos radicais livres. Acredita-se que os níveis mais elevados de potássio e fibras solúveis na goiaba também contribuam para a melhora da saúde do coração. Além disso, o extrato de goiaba tem sido associado à redução da pressão arterial, diminuindo o colesterol LDL ruim e aumentando o colesterol HDL bom. Como a hipertensão e altos níveis de colesterol LDL são associados a maiores riscos de doenças cardíacas e derrames, tomar o extrato de goiaba pode levar a benefícios valiosos. Além de mais, a fruta também pode trazer vários benefícios para a saúde do coração. A goiaba ou extrato da folha pode ter um efeito positivo na saúde do coração, reduzindo a pressão arterial e diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. O extrato da folha da goiaba também pode ajudar a aliviar cólicas uterinas. Tomar o extrato da folha da goiaba diariamente pode ajudar a diminuir os sintomas da menstruação. Incluindo cólicas, a goiaba é uma excelente fonte de fibra alimentar. Portanto, comer mais goiabas pode ajudar a evacuar de forma mais saudável e prevenir a constipação. O consumo de goiaba ou extrato da folha de goiaba pode prevenir ou reduzir a diarreia e a constipação. A goiaba é um alimento que não prejudica o peso. Com apenas 37 calorias em uma fruta e 12% de sua ingestão diária recomendada de fibra, ela é um alimento muito baixo em caloria. Ao contrário de alguns outros lanches de baixa caloria, ela é embalada com vitaminas e minerais, então você não está perdendo nutrientes importantes. A goiaba é cheia de fibras e baixas em caloria, o que significa que pode ajudar a senti-lo saciado e perder peso. O extrato da folha da goiaba demonstrou ter um efeito anti-câncer. Estudos em tubos de ensaio demonstraram que o extrato de goiaba pode prevenir e até interromper o crescimento de células cancerosas. Isso provavelmente se deve aos altos níveis de antioxidantes poderosos que evitam os radicais livres que danificam as células. Uma das principais causas do câncer são essas. Mais estudos são necessários antes que essas pesquisas possam ser comprovadas cientificamente. Ela pode ajudar a aumentar sua imunidade, pois é essencial para quem tem baixos níveis de vitamina C e está associada a um aumento de risco de infecções e doenças. A goiaba é uma forma fantástica de obter esse nutriente, pois é uma das fontes alimentares mais ricas em vitamina C. Na verdade, uma goiaba fornece cerca do dobro da ingestão diária de referência da vitamina C. Isso é quase o dobro da quantidade que você obteria comendo uma laranja. A vitamina C desempenha um papel importante na manutenção do sistema imunológico saudável. Embora não esteja comprovado que previna o resfriado comum, a vitamina C demonstrou reduzir a duração de um resfriado. Como a vitamina C pode ser facilmente eliminada do corpo, é importante obter regularmente o suficiente ela por meio de dietas. A goiaba é uma das fontes alimentares mais ricas em vitamina C do mundo. Manter níveis adequados dessa vitamina é importante para a proteção contra doenças e infecções. Comer goiaba pode ser bom para a saúde de sua pele, pois ela contém uma ampla variedade de vitaminas e antioxidantes contidos nela. Ela pode fazer maravilhas para sua pele se os antioxidantes podem proteger sua pele de danos, o que pode retardar o processo de envelhecimento, ajudando a prevenir rugas. Além de mais, o extrato de folha de goiaba pode ajudar a tratar a acne. Quando aplicado diretamente na pele, os antioxidantes e vitaminas da goiaba podem ajudar a retardar o envelhecimento da pele, enquanto o extrato da folha de goiaba pode ajudar a tratar a acne. As goiabas são incrivelmente deliciosas e cheias de nutrientes. Esta fruta tropical é baixa em calorias, rica em fibras, e um excelente complemento para uma dieta saudável, junto com os extratos de goiaba e folhas que podem melhorar a saúde do coração, a digestão e o sistema imunológico, além de muitos outros benefícios. A goiaba, de nome científico Piscidium guajava, é a maçã nos trópicos. Ela é uma das frutas mais comuns da Índia. É a quarta fruta mais importante em área de produção depois da manga, banana e cítricos. Por ela ser resistente, ela dá uma safra segura, mesmo com poucos cuidados, e ela é boa também para áreas de sequeiro. O clima e o solo ideal para o cultivo da goiaba são um sucesso. Para ela ser cultivada em climas tropicais e subtropicais, em áreas com inverno distinto, o rendimento tente aumentar e a qualidade melhora. As plantas mais velhas podem tolerar a seca. A alta temperatura no momento do desenvolvimento do fruto pode causar queda do fruto. As goiabeiras são plantas muito resistentes e elas podem se desenvolver em todos os tipos de solos, mas são sensíveis ao alagamento. Os melhores solos para o cultivo da goiaba são profundos, argilosos e bem drenados. Os seus frutos são grandes, de formato redondo, de casca lisa e de cor vermelha, a branca. A polpa é firme e macia e de sabor agradável, com alto teor de sólidos, solúveis e vitamina C. Ela pode suportar condições de secas. Seus frutos são grandes, arredondados, de formato ovalato, com casca lisa e polpa vermelha. Elas são muito doces e saborosas. O plantio da goiaba deve ser feito em covas de 1 por 1 metro e ela deve ser preenchida com substrato orgânico e solo ao redor da muda. As plantas cultivadas a partir de sementes produzem frutos com baixa qualidade e rendimento e começam a produzir tarde. As sementes devem ser utilizadas para o cultivo de porta-enxertos. Posteriormente, deve-se fazer o arqueamento ou brotamento para a propagação. Como as sementes perdem a viabilidade após a extração, elas devem ser semeadas imediatamente. A imersão das sementes em água por 12 horas dá cerca de 90% da germinação. A época de propagação da goiaba é de fevereiro a março e julho e agosto. A goiaba também pode ser propagada com sucesso por camadas de ar. Embora a goiaba seja cultivada sem aplicação de qualquer adubo e fertilizante, ela responde bem à aplicação, proporcionando maior rendimento e frutos de maior qualidade. A goiaba é cultivada principalmente em condições de sequeiro e a enrigação geralmente não é praticada. Mas quando existe a enrigação, a sua frutificação aumenta e os seus frutos têm qualidade superior. No cultivo da goiaba, as plantas enxertadas começam a dar frutos com a idade de 3 anos e os períodos de pico da colheita são de agosto a setembro para a safra de chuva e de janeiro a fevereiro para a safra de inverno. A goiaba desenvolve-se melhor sabor e aroma apenas quando amadurece na árvore. Uma goiabeira de 10 anos dá uma produção de aproximadamente 100 kg de frutos, quando bem cuidada. Os frutos da goiaba produzidos nas estações chuvosas não são de boas qualidades e têm uma vida útil insuficiente. Isso elimina a safra da estação chuvosa, de modo que a safra de inverno da goiaba é pesada e de qualidade superior. A poda de um par de folhas da goiaba na primeira semana de maio oferece um método eficaz para evitar a safra da estação chuvosa, resultando em maior produtividade e melhor qualidade da safra de inverno. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios e dicas de cultivo dessa fruta incrível, a goiaba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.